Olá, amigos do RDTV, São Bernardo do Campo em pauta. Neste mês de agosto, a cidade completa aniversário, 463 anos. E na edição de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a economia da cidade. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, Ritoshi Riodo, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de São Bernardo. Ritoshi, muito bom recebê-lo aqui em nossos estúdios, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês. E uma satisfação muito grande de estar contigo, contigo mesmo. Você é um grande profissional, a gente sabe do seu trabalho que foi feito na empresa anterior e é uma satisfação estar aqui contigo com todos os nossos queridos amigos. Legal. Internautas acompanhando um papo importante, interessante aqui com o Ritoshi e começando exatamente com esse gancho da economia, não é, Ritoshi? A gente está vivendo aí momentos de aflição em relação à economia do país, uma perspectiva talvez de melhor a partir de 2017. E a economia de São Bernardo do Campo tem na indústria um de seus pilares, e tem sido um setor que foi muito atingido pela crise, perda de empregos. Qual é o papel da secretaria e da prefeitura nesse momento? Qual é a percepção que vocês têm? O que se pode enxergar aí para o futuro? É, Anderson, uma coisa é importante de se falar. Nós estamos numa fase de grandes desafios, de ajustes que são necessários de estarem sendo feitos. A secretaria tem um papel importante de, dentro daquilo que nos compete do ponto de vista municipal, criar, desenvolver políticas municipais e atender os empreendedores do município, seja o setor industrial, seja o comércio, seja os prestadores de serviços, sejam aqueles que estão saindo da universidade, da faculdade, querendo empreender, querendo trabalhar. O papel nosso é fazer com que o ambiente municipal seja o melhor possível, diante, mesmo diante dessas dificuldades, fazer aquilo que a gente possa fazer, no sentido de criar as condições melhores para desenvolvimento, para manutenção dos empregos, para manutenção dos empreendedores, para trazer novos empreendedores para a nossa cidade. Mesmo com esse quadro, é possível afirmar que São Bernardo pode ter uma reflexão? Estamos perdendo indústrias, estamos perdendo empregos, mas podemos atrair outras indústrias, outros setores de atividade importantes, outros empreendedores para São Bernardo? Com certeza, Anderson. Porque, de certa maneira, de novo, era importante colocar na linha do tempo. E a gente gosta de conversar de uma forma muito séria, muito pé no chão também. Não vamos ser ufanistas, dizer que nós fazemos e acontecemos. A gente tem que ter realidade, até por conta da minha história, como diretor titular do SESC, licenciado, nossa base industrial a gente conhece, eu conheço profundamente as indústrias e a gente tem feito muitas visitas às indústrias. Eu sou uma pessoa que gosta de estar no chão de fábrica, tanto quanto falando com os diretores das montadoras ou falando com um pequeno empreendedor, o pequeno comerciante. Então, a gente está diretamente ligado à realidade desses nossos empreendedores da cidade. Então, o que acontece? Dentro daquilo que compete, novamente, aquilo que a prefeitura pode dar e apoiar, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pode dar e apoiar, nós estamos apoiando. Agora, uma coisa é certa. Algumas definições de empresas, elas acontecem por conta de uma conjuntura nacional ou internacional, muitas vezes. As grandes multinacionais que estão instaladas na nossa cidade tomam certas decisões que não são decisões locais. são decisões globais. Então, isso é uma coisa importante de saber. Às vezes, a gente precisa filtrar um pouco da questão de politizar certas informações e sermos responsáveis em falar de uma forma muito correta, muito clara sobre isso. É fundamental, porque estamos iniciando um processo eleitoral e a questão econômica certamente estará na linha de frente da discussão. Muito vai se falar sobre perda de emprego, sobre dificuldade econômica e a dificuldade que as pessoas estão vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente pode fazer uma certa analogia. Eu vou falar um pouco de uma questão municipal e uma questão estrutural, uma questão nacional. Nós temos uma questão do emprego. O emprego é uma coisa muito sensível para todos. E, com certeza, é um item que vai entrar na pauta de discussões das eleições. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala de emprego, porque nós estamos falando de famílias, de pessoas, de pessoas que sofrem. Então, isso é uma coisa que não pode ser politizada. A gente tem que tratar com muita seriedade. Então, nesse ponto, no quesito emprego, uma coisa que nós podemos fazer de uma ação efetiva municipal, nós temos um centro de trabalho e renda. O CTR, que inclusive está no departamento nosso, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faz parte da Diretoria de Empreendedorismo, Trabalho e Renda. O que acontece? O CTR é uma agência pública de emprego da qual o pessoal vai lá, faz o cadastro no sistema e a gente tem a captação das vagas também com relação a isso e a gente procura colocar as pessoas que estão procurando emprego com as empresas que estão ofertando esse emprego. Tem funcionado bem? Tem funcionado. Mas, neste momento, existe vaga de emprego? Não, por uma questão da conjuntura nacional. Então, isso é uma... Aí, agora, vou voltar para... Vou colocar a questão no âmbito nacional. Nós temos dois indicadores importantes. A taxa Selic está a 14 pontos qualquer coisa, hoje. Essa é uma taxa absurda. Então, o custo do dinheiro é um custo muito caro. Da mesma maneira que você tem também o IPCA, que está lá, acho que está a 8 pontos qualquer coisa nos últimos 12 meses. Quer dizer, a meta da inflação do IPCA é 4,5%. 4,5%, 1,5% para cima, 1,5% para baixo, o teto 6%. Já, não só os últimos 12 meses está dando quase 9% de inflação, nós temos um acumulado de janeiro até junho, até junho, já bateu mais que a meta, 8 pontos qualquer coisa. Então, você tem uma pressão de inflação, você tem um custo de juros alto, você tem um empreendedor estrangulado. O empreendedor está estrangulado, o industrial está estrangulado, você tem um problema de crescer a economia. Eu costumo dizer, a gente tem três eixos importantes de coisas acontecendo. Uma são os fundamentos de macroeconomia. Não compete ao município, não tem competência, a gente não consegue falar sobre juros, falar a gente fala, mas a gente não consegue agir em cima de juros, a gente não consegue agir em cima da inflação. Mas os fundamentos de macroeconomia é um eixo importante, que envolve diretamente nós, envolve diretamente aquele trabalhador que está perdendo emprego. Um segundo eixo é a estabilidade política, ou a instabilidade política. Afeta diretamente a economia também. Enquanto não se resolve essa questão do impeachment, isso também tem muitos investidores que estão aguardando. Sim, ninguém toma decisão. Eles não sabem com quem falar. Quem é o presidente? Eu não sei se o presidente atual é o presidente, ou se volta a Dilma. Eu não vou fazer juízo de valor aqui, eu sou a favor, eu sou contra o impeachment. O fato é, essa instabilidade cria uma instabilidade que afeta a todos nós e afeta o emprego também. O terceiro eixo também muito importante é a confiança. A confiança do mercado. Então, à medida que a gente ainda tem uma falta de confiança, isso é um problema enorme. Porque a gente fala com os bancos, fala com o pessoal de banco, a gente sabe que muita gente tem dinheiro. Muita gente tem dinheiro e o dinheiro está guardado no banco. Está lá com o investimento. Porque a pessoa está com medo, está com falta de confiança no mercado, então ele não vai comprar um liquidificador novo, ele não vai comprar lá a geladeira nova, ele não vai comprar um carro novo, ele vai continuar com aquele carro, ele não vai comprar uma casa nova, ele não vai reformar a casa. Isso cria uma trava na economia. O que nós precisamos é, retomando a confiança no mercado, essas pessoas que têm dinheiro, elas vão comprar um produto novo. Comprando a geladeira nova, o liquidificador novo, comprando o carro novo, a produção começa a voltar, a produção voltando, os empregos voltam, os empregos voltando, mais gente vai consumir e a roda começa a girar positivamente. Então, esses três fundamentos, a gente tem que respeitar muito, entender o que está acontecendo e não politizar e falando assim, nossa, o prefeito A deixou a indústria sair, o prefeito B deixou a outra. Isso é muita irresponsabilidade. Porque nenhum empresário, nenhum empreendedor, ele quer fechar a fábrica ou quer demitir. Ou seja, um prefeito não tem o poder da varinha mágica de fazer que a geração de empregos aumente no município. Não tem, não tem. E é muita irresponsabilidade, as pessoas falarem assim, ah, é culpa do prefeito, porque é ele que não sei o que, da montadora ou da empresa A com a empresa B. Isso é uma questão essencialmente econômica entre empresários. E essa tensão que existe entre uma empresa e seu fornecedor, isso é uma questão da economia. O problema é a tensão da economia. Se a economia estivesse, se a roda estivesse girando, nós não estaríamos com esses problemas. Então, isso não estaria acontecendo. Pelo contrário, estaria havendo uma expansão positiva no mercado, estaria havendo uma contratação, porque estaria havendo produção, estaria havendo venda, estaria havendo geração de receitas, essas receitas estariam gerando consumo novamente. Então, isso é uma coisa importante para ser destacado. A questão da qualificação do trabalhador, a secretaria pode interferir nisso? Interfere, mas, de novo, o CTR, por exemplo, o CTR é um órgão não só de cadastro, e não só de prestação de serviço, de carteira de trabalho, ou de seguro-desemprego, que também o faz. Mas ela tem parcerias com a secretaria de educação para a formação profissional. Além disso, no que diz respeito à qualificação profissional, além de termos, dentro do sistema FIESP-CESP, nós temos o SESI, o SENAI de qualificação também, que também são entidades importantes. Nós, enquanto secretaria, conversamos com as universidades e faculdades também, diretamente. Temos uma série de ações também, ao empreendedor, à sala do empreendedor. A sala do empreendedor, da qual a secretaria também faz a gestão, ela tem parcerias com o SEBRAE na formação. Junto com o SEBRAE, nós estamos aí acabando de assinar um convênio, uma parceria que se chama SEBRAE aqui. O SEBRAE aqui nada mais é do que, a prefeitura está cedendo o espaço na sala do empreendedor, cedendo dois funcionários, esses dois funcionários vão ser capacitados pelo SEBRAE, e vai ser como se o SEBRAE estivesse em tempo real lá. Ah, que legal. Vai ter um sistema, as conexões dos computadores vão ser diretamente com os sistemas do SEBRAE, então vão ser funcionários como se fossem do SEBRAE, os serviços do SEBRAE. Isso a gente está querendo que comece por volta de outubro para novembro. Os convênios estão acabando de ser assinados, tem algumas limitações do próprio SEBRAE nas licitações de equipamentos, que eles vão ceder os equipamentos. Então, na nossa parte de prefeitura, a sessão dos funcionários já está em curso e o espaço está lá já disponível. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, isso tem tudo a ver com aquilo que você está me indagando. Muito bem. E o Ritoshi Ryodo já falou aqui, diretor titular do SEBRAE, está licenciado, escritório de São Bernardo do Campo, mas também assumiu a secretaria há praticamente um ano. Completou no final do mês de julho o primeiro ano de trabalho na secretaria. Que balanço é possível fazer, Ritoshi, desse período? Olha, o balanço, vamos ser muito responsáveis, né? Não dá para dizer, ah, o balanço é fantástico, sensacional. Estamos num momento difícil, mas estamos trabalhando de uma forma muito séria. Isso eu acho que é a maior mensagem que eu gostaria de estar dando. Dentro dessa seriedade, uma das coisas que até era importante comentar, nós estamos fomentando a economia local. Um exemplo que eu queria estar colocando para vocês é assim, nós temos aquelas três torres de prédios, ali do lado do Paço Municipal, do lado do Shopping Metrópole, o pessoal que é da região conhece. Essas três torres, eles são do Antônio Cetin, do empreendedor Cetin, e vão ser uma torre, são conjuntos de hotéis da rede Acor. Vão ser dois Ibis e um Adagio Flat Hotel. O que nós estamos conversando, seja com o empreendedor, seja com o construtor, seja com a própria rede Acor. Acor, são 400 quartos naquelas três torres. Nesses quartos, então, você vai precisar de 400 camas, 400 travesseiros, 400 cortinas, você vai precisar de sofá, você vai precisar de mesa. Chamamos eles e falamos, compre de fornecedores locais. Nós temos fábrica de colchão, nós temos fábrica de interruptor, nós temos fábrica de cortina, nós temos fábrica de móveis, comprem daqui. Então, nós fizemos um evento e a gente não parou só no evento, porque muita gente antigamente só fazia evento e depois deixava para lá. Fizemos o evento, estamos conversando com o pessoal, continuamos conversando com o pessoal de compras da rede Acor, inclusive eles estiveram aqui semana passada, nós estivemos juntos, levamos em duas indústrias, para que eles conheçam, e façam, e reestabeleçam efetivamente um processo de compras desses fornecedores. Não só esses, como uma série de outros que nós estamos monitorando e trabalhando juntos com a área de compras da Acor e com os empresários, os empreendedores da nossa cidade. Turismo, que é um tema que está dentro da tua secretaria. Fala um pouquinho também depois disso. Eu vou falar de turismo, mas até uma outra coisa que é muito importante. O próprio Acor ainda, mas eu vou usar só como exemplo. Esse é um eixo no sentido de falar, estamos fazendo um trabalho de conexão para fomentar a economia local. Mas com eles mesmo, nós também estamos falando. Bom, vocês vão contratar. Então, que a contratação seja de mão de obra local, já o pessoal do, a diretoria de RH da Acor já foi no CTR, já colocamos as instalações do CTR à disposição da rede Acor para que eles usem, não só as instalações, façam as entrevistas, façam todo o processo que seja necessário. Eles vão precisar contratar garçom, recepcionista, chefe de cozinha, uma série de profissionais e mesmo que esses profissionais, que a gente tenha gente, mas não está qualificado, vamos ajudar nesta qualificação. Então, esse é um outro trabalho que está acontecendo. Um exemplo disso que nós estamos fazendo, uma coisa que foi feita, o caso da Leroy Merlin, ali no quilômetro 18. Ali foi um trabalho importante feito, assim, com o olhar do prefeito Luiz Marinho e um olhar muito firme, muito forte, quando antigamente ali, aquela área era da antiga fábrica Isopor. Um incorporador comprou toda aquela área e ele queria montar prédios, só prédios. E o prefeito falou, não, não vamos tirar uma fábrica Isopor que tinha 100, 150 funcionários, um pouco mais de 100, não chegava a 150 porque estava em um momento ruim da Isopor. Mas, para colocar prédio lá, vamos colocar uma unidade que traga emprego também. Essa foi uma determinação do prefeito. Nessa linha de raciocínio, o pessoal da incorporadora até ficou meio bravo no primeiro momento e falou, não, topo, topo. Aí a Leroy chegou. A Leroy chegou, teve todo o apoio da prefeitura. Eu não estava nessa época, inclusive, eu peguei a parte final. Mas na Leroy Merlin, foram, são 300 empregos novos gerados. Desses 300 empregos, mais de 95% das pessoas são de São Bernardo. Desses 95%, 90% foi do CTR. Então, esse é um trabalho do que foi feito, a Leroy é um caso do que foi feito e a da Acor é um caso que nós estamos trabalhando. Isso é um pouco só para falar, não estou prometendo, vou fazer, são fatos. Estamos trabalhando para isso. Na questão do turismo agora. O que é o turismo importante? Turismo é, do ponto de vista de geração da economia, eu vejo muito por esse lado. E a gente tem pautado nesse sentido. O turismo industrial é uma bandeira extremamente importante. A gente transaciona com as indústrias de uma forma geral e é um modelo de sucesso, efetivamente sucesso. Recentemente, fizemos um congresso nacional de turismo industrial com profissionais do turismo, com pessoas do turismo industrial, com pessoas que são do turismo, que são do ramo, para debater e discutir esse assunto. São Bernardo está se despontando, sim, nessa área de turismo industrial e, mais do que nunca, trabalhando esse turismo no aspecto regional. Então, isso é muito importante. Foi a duras penas, é difícil, mas, de certa maneira, a partir do momento que nós temos os parceiros, nós estamos com 12 parceiros, 12 indústrias, parceiros que estão na nossa rede expandindo mais. no próprio congresso mais 12 empresas estão entrando no turismo industrial. Isso é uma coisa muito importante. Na questão de geração de economia, num primeiro momento, nem tanto, mas na questão de fortalecimento das nossas indústrias e da própria indústria também é muito importante que se coloque que a população comece a entender um pouco melhor e dar importância para a nossa indústria nacional. É uma coisa muito bacana quando a gente levou donas de casa para conhecer uma indústria, não só conhecer o processo de produção. Muitas vezes, o olhar da dona de casa, inclusive, é assim, poxa, meu filho um dia pode trabalhar aqui. Para trabalhar aqui, poxa, eu preciso estudar, o menino precisa estudar. Impulsiona. Impulsiona. E é importante eu comprar da indústria nacional e não aquele produto chinesinho, porque eu gero emprego, gero emprego com meu filho, gero renda e aí a roda gira positivamente. Muito bom. Uma conversa importante, a economia regional em destaque, São Bernardo do Campo, o maior município do ABC, representado aqui no RDTV nesta conversa com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Ritoshi Riolo. Ritoshi, foi um grande prazer recebê-lo, obrigado pela gentileza em abrir o espaço na sua agenda e voltaremos a conversar certamente. Um abraço e fique à vontade para a sua despedida. Olha, eu quero agradecer, na verdade, a gente tinha muito mais coisas para falar, mas, de certa maneira, para um primeiro encontro eu acho que é importante, nós estamos trabalhando sério, o momento é difícil, a gente precisa tomar muito cuidado aí nesse processo, quando começa a entrar o processo da campanha eleitoral, muita gente fala muita coisa, até lembro que, nossa, nós temos muitas outras coisas que poderíamos estar falando, do parque tecnológico, fui recentemente em algumas montadoras, as montadoras têm seus problemas, mas continuam investindo nas nossas cidades, aqueles que estão investindo, eles sabem que nós vamos sair da crise, sabem que o Brasil é um país enorme, com muitas oportunidades e nós vamos sair. A grande pergunta é quando, quanto tempo? Agora, de certa maneira, a gente precisa continuar trabalhando, vamos trabalhar, a gente está trabalhando, trabalhando sério, trabalhando muito, como você aqui, Anderson, como todos aqui do Repórter Diário, então é um trabalho sério, as pessoas sérias vão sobreviver e eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Anderson, com o pessoal do Repórter Diário. Muito obrigado. Legal. Outros vídeos você também pode acompanhar no nosso portal, repórterdiario.com.br, na nossa página, no Facebook, no canal, no YouTube. A gente se vê. Grande abraço, até a próxima. A gente se vê.